Hoje nós fazemos justiça aos permissionários lotéricos pelos relevantes serviços que prestam a sociedade em face dos investimentos realizados e um trabalho árduo ao longo dos anos. Fazendo homenagem aqui a todos os lotéricos, ao autor da matéria, Fausto Pinato, Viva os lotéricos do nosso país! Um grande abraço a todos!